Olá, terceiro ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje a nossa aula é de História e iremos falar sobre uma data muito importante para o nosso país. Iremos falar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. No seu caderno de História tem um texto que está colado. Vamos para a leitura desse texto? O Dia Nacional da Consciência Negra é dedicado aos povos africanos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Nesse dia, homenageamos sua presença na nossa cultura e sociedade. Os negros foram escravizados no Brasil por mais de 300 anos. Durante esse período, eles lutaram contra a escravidão. Muitos fugiram das fazendas de café no Nordeste e formaram esconderijos chamados de quilombos. Em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi morto. Ele era um ex-estravo e líder do maior quilombo que existiu no Brasil, o quilombo dos Palmares. A dada de sua morte, celebra a luta pela liberdade e mantém viva sua memória. Um dos maiores símbolos da resistência à escravidão da história do Brasil foi o quilombo dos Palmares, que chegou a abrigar quase 20 mil africanos fugidos dos maus-fragos. Localizado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, Palmares foi formado no século XVI por escravos que trabalhavam nas fazendas de cana-de-açúcar da região. Zumbi dos Palmares foi o último líder desse quilombo. Agora, no seu caderno de história, eu gostaria que você fizesse uma pesquisa em revistas, livros ou até mesmo na internet sobre o quilombo dos Palmares e sobre o Zumbi, o último líder do quilombo. Capriche na pesquisa, capriche na letra e agregue mais conhecimentos ao que você já tem. Beijos e até a próxima aula!